Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar pra vocês a UNITV. Pra quem gosta de assistir filmes e séries, até seu animizinho, tem tudo isso em um único lugar. E tem até lançamentos, hein? Então é só entrar no link que está aqui na descrição. Quer me contar como entrou no meu castelo? Fata, sua majestade real não está familiarizada com o conceito de porta? Cuidado com seu tom, fada! Embora meu mago tenha treinado sua magia, vejo que você ainda tem muito desrespeito e inteligência. Vamos ver quanto tempo dura após maestadinha em nossas masmorras. Leve ele. Sim, sua majestade! Lurix, baixe as guardas e libere os falcões reais. Onde há uma fada, geralmente há uma pixie por perto. Não sabemos que tipo de informação pode estar carregando. Também quero aumentar a guarda pessoal da Lady Curse. Isso é mesmo necessário? Não sabemos se a fada está sozinha. Prefiro não me arriscar com a segurança, minha senhora. E a Lúcia? Ela também deve ter proteção pessoal. Minha senhora, não sou importante o suficiente para ter esse tipo de prioridade. Você é importante para mim. Não quero nenhuma fada chegando perto de você. Você tem sorte que aquela não te amaldiçoou. Entendo sua preocupação, minha senhorita. Mas meus homens estão muito ocupados após essa invasão. Bem, e essa coisa então? Ele fez um bom trabalho protegendo-o até agora. Atribua ele para protegê-la. Ela não parece se importar com sua presença. Poderia ser um teste interessante de suas habilidades. Muito bem. O Cavaleiro das Trevas de Norrix ficará com Lady Lúcia, como sua guarda pessoal. Cuidado para que nenhum dono aconteça, senhorita. Bom, isso tudo foi bem inesperado. Não foi bem como eu esperava. Eu nem tive realmente a chance de falar com ele. Tenho tantas perguntas faz tantos anos. E a primeira vez que encontro uma fada que é capaz de responder, ela é presa. O fato dele ainda estar vivo é algo para comemorar como um sucesso. Isso é... Aqui! Por aqui!